Aqui bebês cantam! Para de sorrir e brincar! É Natal! É Natal! Papai Noel vai chegar! Com chocolate quente E doces de Natal Os sinos irão tocar! É Natal! É Natal! Papai Noel vai chegar! Papai Noel vai chegar! Aqui está o Papai Noel Chegando com seu trenó Todo mundo te deseja Neste dia de Natal Feliz Natal! Feliz Natal! E um Feliz Ano Novo! Ho ho ho! Feliz Natal! Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse E então Chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão